Aí galera, olha só que descida maravilhosa, hein? Tá quase chegando em cruzeiro agora, né Lucas? Quase chegando em cruzeiro, olha só. Aqui dá pra gente ver algumas casas ali embaixo. Lá daqui a esquerda, o riozinho. Muitos passarinhos na estrada, olha só. Viu? Passou na minha frente e agora o canarinho. Amarelinho, amarelinho. Muitos pássaros. Viu no meio das florestas. Olha só, meu Deus. Até a noite vai aparecer muito tatuos. Muito piscinato, né? Tá passando por muitos bois, muitos cavalos. Aqui do lado esquerdo, o garau. Tá muito vindo, fazia plantações. Tem muito lugar bonito perto da gente, a gente não conhece, né? Olha só pra gente. Tocando a boiada, eu, 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 foi. Caralhinho de chamas, troga. É que beleza, agora vamos passar em cima de uma pontezinha, estamos quase chegando agora em Narejo de Cruzeiro. Cacheira de Lutas, em Santa Rita. Quase 40 graus. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, está aqui em Narejo. Está aqui em Santa Rita, hoje, estamos chegando aqui pertinho da Cacheira, em Narejo. é só curtir essa paisagem o que o sono tá chegando Olha só como é que está o céu, azul, 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 quase não tem dúvida. Ficar aqui na casseira hoje até umas 10 horas da noite hoje. Olha só que paisagem tem, mãe. Esse é o nosso sertão brasileiro. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero. Lucas, Lucas é o nosso guia turístico. Olha o guia turístico. É o Lucas. E aí, pra galera. Nóis. Que beijo, ó. Show de bola. Cacheira de Morelhos, cruzeiro. Escrito de Santa Rita de Arcutina, Minas Gerais. Então, galera. Boca Másquim, dê o seu like e se vê no capítulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri